Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje é um vlog de coisinhas aleatórias que eu gostaria de mostrar pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar um pouquinho das atividades que eu fiz com o Gui, o dia que eu fui numa loja procurar algumas roupas pra ele, mas não lembro se nessa loja eu acho que a gente não encontrou, só encontrei o tênis dele. É algumas roupas que a minha mãe deu pra ele e pra mim e eu espero muito que vocês gostem. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo e bora pro vídeo. All I want All I want Me and you Me back by you Been so long Been so long Why you keeping me waiting All I want All I want Me and you Me and you Me and you Me and you O que é isso? Tchau, tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.com Ai! Cuidado! Você está tomando banho de quem? Olha que você está tomando banho. Mamãe, quem está aqui? É do carrinho, não é? Aproveitando esse sol hoje para... Mãe, quem está aqui? Deve ser do carrinho adesivo. Vou tomar um banhozinho aqui com banheiro. Não faz isso Gui, você vai tirar a água todinha daí Gui. Ele está usando aquela sunguinha que eu comprei para ele ano passado. No final do ano passado, ainda está servindo. Está apertadinho, mas está dando. Ai! Ha! Ai, o seu peito! O carrinho! Você está tirando a água toda Gui, da banheira. Gente, eu coloquei o Gui aqui para mexer um pouquinho nas massinhas. Eu peguei um pacotinho Daquelas que eu comprei E aí eu tô dando uma de cada vez pra ele Hoje eu peguei mais duas Esses dias eu peguei a vermelha Aí o caderno de desenho aqui Ele tá fazendo umas atividades Claro que eu ajudo ele Eu fiz os desenhos que ele pediu Não, não coloque não Vamos pôr na outra folha Vamos ver aqui Ele risca aqui Eu tô dando Cada dia eu dou Coloco ele pra mexer numa folha Aproveitando esses últimos dias em casa Pra deixar ele Brincar um pouquinho também com a massinha Só que suja tudo Não tem jeito É difícil Acabou sujando tudo Mas tem que deixar Porque essas coisas desenvolvem Eu tô com duas Que cor que é essa aí? Que cor é essa? Eu vou... Essa aí é que cor? Hã? Eu vou... Essa é verde, né? Hã? Verde e azul Você tá fazendo o que? Hã? Hã? O que é que você tá fazendo? Massinha de cor Você tá fazendo uma bolinha? Hã? Não Legal, né? Não Eu tô... Tô... Eu tô mostrando pro pessoal assim Tá Eita Color E... E... Sua culpa não é minha, mamãe. Não? O que você está fazendo aqui? Amassando o carrinho? Uhum. Estou comando ele. Caiu. 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 Mãe, eu não vou fazer mais uma minhoca, faça uma minhoca de novo mamãe, só isso. Vamos fazer uma minhoca, essa, essa é a mamãe, e outra. Você construiu a minhoca? Você matou a minhoca? Mamãe, eu não matei, não matei não. Ai, ai. Toma. 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 Ó, gente, agora eu peguei esses brinquedinhos de monta-monta, tava tudo guardado ali, porque se eu deixar aqui embaixo, ele deixa tudo jogado, espalhado no chão. Aí eu peguei agora pra ele brincar também, ó, e eu tô, assim, tipo, participando junto com ele da brincadeira, sabe? Eu mexo com a massinha, ajudo a fazer o monta-monta, porque eu acho que fica mais gostoso, assim, ele gosta de que eu participe junto com as brincadeiras dele, sabe? Aí, ó, peguei umas pecinhas que estavam guardadas, e aí eu vou ficar um tempinho aqui mais com ele pra ele ir montando as peças. Né, Gui? Eu vou fazer um tinio. Um tinio. Fazer o quê? Um tinio. Um tinio? Um tinio. Um trilho? Um trilho. Ah, tá, faz o trilho, então. E essas pecinhas aqui são bem legais, né, porque mexe com a criatividade deles, né? Olha que legal que ficou, né? O que você tá fazendo? Tá apertando, ó, na massinha? É. Lavei a louça agora há pouco, tinha pouca coisa pra lavar, guardei umas que tinha pra guardar também. Coloquei o lençol que tava ali na janela pra bater na máquina. Hoje não tem muita coisa pra fazer não, sabe? Depois eu vou ter que fazer arroz. Hoje eu tô mais tranquila. Mamãe, me ajuda? Tá, eu vou ajudar. Mamãe, pode um carro? Eu não sei o que é esse carro, tio, assim. Não sabe. Eu não. Ó. Tenho que fazer esse carro aqui, brincante. Põe aqui pra gente pôr mais pecinhas aqui. Não, um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Aqui o pé do carro. Carro. Não, um carro. Não faz isso. Não quero o meu castelo. Eu não quero. Por quê? Eu não quero, não. A mamãe comprou também essas camisetinhas aqui pro Gui, tá vendo? São regatas, ó, bem bonita, né? Aí as duas, ó, foi, as duas peças juntas, deu esse valor aqui, ó. 39,99, tá vendo? Aí ela pegou essas duas aqui pra ele usar, né? Ou pra sair, ou pra passear, enfim. E aí eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu tinha acabado, eu tinha esquecido de mostrar, né? Na verdade. E pra mim ela comprou essa blusinha aqui, ó. Que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Eu ainda nem usei essa daqui. Tamanho P. Eu só não sei o preço, né? Porque foi presente. Ela me deu de presente. E essa daqui que é preta, né? Essa daqui eu já usei ela já várias vezes. Eu também acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Ela é bem bonita. Ela tem um detalhe bem bonitinho assim na manga, ó. Olha que fofinho, tá vendo? E aqui também tem um detalhe bem bonito na manguinha, tá vendo? Essa aqui eu já usei várias vezes porque eu tenho gostado muito de usar roupa preta assim, sabe? E a branca eu ainda não usei. Eu tô esperando uma ocasião meio especial pra poder usar. Então essas foram as coisinhas que eu ganhei. E as blusas que o Gui ganhou também. Bom, e antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de ler um versículo aqui com vocês que tocou muito no meu coração essa semana, esses dias. Que fala assim, ó. Tá lá no livro de Colossenses. O que eu entendo aqui, gente, é que esse andai com sabedoria para com os que estão de fora, eu entendo que é a gente ter sabedoria, ou seja, dar bom testemunho para com aquelas pessoas que estão de fora, né? Ou seja, um exemplo muito claro. A gente que vai na igreja, a gente tem que ter sabedoria com as pessoas que não estão na igreja. Ou até mesmo com os nossos familiares que estão afastados da presença de Deus ou não conhecem os caminhos de Deus ainda, por algum motivo estão afastados ou por outro motivo ainda não estão, nunca foram à igreja. Então a gente que está na presença de Deus, a gente tem que dar bom testemunho, ou seja, andar com sabedoria, né? Muitas vezes a gente tem atitudes que afastam as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las de Deus. Por isso que às vezes tem muitos filhos, muitos maridos, muitas pessoas que não se convertem. Por quê? Porque quem está dentro da presença de Deus, quem está buscando a Deus, muitas vezes dá mau testemunho, né? Então a melhor maneira de a gente dar testemunho para as pessoas que estão lá fora, ou até mesmo afastadas da presença de Deus, é o quê? É a gente tendo um bom testemunho. Se a gente não dá um bom testemunho, é muito difícil a gente mostrar para as pessoas que existe um Deus, um Salvador, que existe o Senhor Jesus, que a vida com Ele é muito melhor do que a vida lá fora, do que a vida que a pessoa está levando, enfim. Então, essa palavra aqui, gente, ela estava até grifada, né? Ela estava grifada. E eu reli essa palavra esses dias. Eu estava procurando uma outra palavra, que eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês, mas aí eu achei essa palavra aqui grifada. E quando eu li ela, sabe quando parece que caem as escamas dos seus olhos? Parece que você está com a venda nos olhos, e quando você lê ali de novo, pela milésima vez, finalmente a venda cai dos seus olhos? E eu sempre pensei assim, mas como é andar em sabedoria? O que é essa sabedoria? E esses dias eu estava assistindo uma live, e eu achei muito legal que essa palavra sabedoria, ela foi esclarecida de uma forma muito simples e muito prática, né? Porque na prática, às vezes, a gente não sabe o que é andar com sabedoria, agir com sabedoria. E o que é sabedoria, gente? O que é essa sabedoria? Essa sabedoria é quando a gente tem um relacionamento com Jesus, com Deus. Quando a gente está conectado com Deus, ele dá para a gente a direção do que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar, como a gente deve falar. Muitas vezes a gente tem maneiras de falar, de se expressar, que são feias, são maneiras vulgares. Às vezes a gente fala palavras que não glorificam a Deus, né? Por exemplo, não tem como uma pessoa dizer que ela é cristã se ela fala palavrão, se ela tem palavras torpes na boca, se ela tem palavras vulgares, feias na boca. É muito difícil você acreditar numa pessoa que diz ser cristã e ouve músicas que mostram que a pessoa não conheceu Jesus de jeito nenhum, sabe? Então, andar em sabedoria, para a gente andar em sabedoria, a gente tem que estar conectado com Deus, com o Espírito de Deus. Deus é a sabedoria, né? O Senhor Jesus é a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Então, quando a gente está conectado com Deus, com o Espírito Santo, ele dá essa sabedoria para a gente, ele ensina a gente como se portar, como agir com as pessoas que são de fora, né? Com os nossos familiares, com pessoas que... Amigos, vizinhos, conhecidos, enfim. E assim, a vossa palavra seja sempre agradável. Gente, eu confesso para vocês que quando eu li isso aqui de novo essa semana, essa palavra, assim, caiu como uma luva, sabe? Ela abriu completamente os meus olhos. Para eu ver que muitas vezes a minha palavra, ela não estava sendo agradável, né? Muitas vezes a gente tem uma maneira de falar muito ríspida, muito grossa, muito estúpida, muito ignorante. Então, essa palavra aqui falou muito comigo, que muitas vezes eu não estava sendo essa pessoa agradável nas minhas palavras. E como que a gente faz para ser uma pessoa agradável? Só conectada com o Pai, sabe? Só conectada com Deus, em relacionamento com Deus diariamente, porque conforme a gente vai tendo relacionamento com Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos purificando, Ele vai tratando as nossas feridas, Ele vai curando o nosso coração, né? E Ele vai colocando dentro de nós palavras novas, coisas agradáveis, Ele vai tirando toda a sujeira, o que faz a gente ter palavras amargas, e Ele vai colocando essas palavras agradáveis na gente. Não adianta você buscar isso em livros, em estudos, em companhia de pessoas que são agradáveis, porque eu já vi, já estive perto de pessoas agradáveis, mas só isso não basta. A gente tem que estar realmente perto de Deus e reconhecer que a gente precisa mudar isso daqui, né? A gente precisa reconhecer que a gente não está sendo agradável. E, por exemplo, como que uma pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, ela vai querer conhecer se muitas vezes o nosso comportamento não é agradável, se às vezes o nosso comportamento é feio, se às vezes a gente... Muitas vezes a gente tem atitudes que afastam cada vez mais as pessoas de quererem conhecer esse Senhor Jesus que a gente tanto quer apresentar, né? E aí fala, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Às vezes a gente não tem as palavras certas para responder, mas quem é que dá essas palavras? É o próprio Deus. E o bispo, ele fala assim, ó, andai com sabedoria. Entre várias recomendações, Paulo aconselhou os cristãos de Colossos a terem atitudes conscientes e prudentes diante de todos. Isto é, ele os exortou a andarem de forma digna, respeitosa e honesta para testemunharem o Senhor Jesus no meio dos incrédulos. Lamentavelmente, nos dias atuais, é comum presenciarmos comportamentos totalmente nocivos à causa do Evangelho. Isso acontece porque muitos professam o nome do Senhor Jesus, mas vivem totalmente alheios à sua vontade. Consequentemente, seu mau testemunho impede que outras pessoas creiam na palavra de Deus e sejam salvas. Então, muitas vezes, é a gente mesmo, né, que está na presença de Deus que afasta as outras pessoas. Então, a gente tem que se autoavaliar, ver onde a gente está errando, onde a gente está falhando, para que o nosso testemunho do Senhor Jesus, ele venha a ser verdadeiro, né? Porque não adianta nada a gente só falar também, né? Às vezes a gente quer falar demais, a gente quer convencer as outras pessoas de se voltarem para Deus, quando, na verdade, a gente, às vezes, está andando pelo caminho totalmente errado, né? Mesmo na presença de Deus. E isso causa mau testemunho para quem está lá fora. Essa palavra eu trouxe hoje para vocês meditarem, porque isso é muito sério, isso é muito profundo. E quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, a gente consegue dar um bom testemunho, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês estejam gostando dessas meditações que eu tenho trazido aqui no canal para vocês. Eu penso que, conforme Deus tem me dado, eu não consigo guardar só para mim, sabe? Eu não consigo ficar segurando a palavra ali só para mim. Eu quero passar para vocês. E é isso. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. Tchau, tchau.